Salve, maloca! Salve, maloca! Olha aí, olha aí! Acordo às cinco da manhã De segunda a sexta eu trabalho O vizinho que é conspirador Fala que eu me envolvo em bagulho errado Comprei a minha barca, mas eu sou ladrão Mete meu cordão de ouro, mas eu sou ladrão Eu comprei o meu barraco, mas eu sou ladrão Mas eu sou ladrão, mas eu sou ladrão Eu falo no regra dos faróis E os playboy ficam violando atravessado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Eu sou maloqueiro arrasado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Sai da minha frente, seu atrasado Maloqueiro, maloqueiro arrasado Saia da minha frente, seu atrasado Eu acordo às cinco da manhã, de segunda a sexta eu trabalho É assim o que é conspirador, fala que eu me envolvo em bagulho errado Voltei a minha marca, mas não sou ladrão Meti meu cordão de risco, mas não sou ladrão Levantei o meu barraco, mas não sou ladrão Mas não sou ladrão, mas não sou ladrão Eu falo no regue dos faróis, tira o pé, tira o pé Sou maloqueiro, maloqueiro assado Sou maloqueiro assado, quem é maloqueiro de verdade Quebra! Maluqueiro, Maluqueiro Azade 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 Maluqueiro Azade O meu coroa me dizia Que a matéria é fraca Mas o espírito sempre preparado Pra qualquer situação É um canalho Maluqueiro Azade Sai da minha frente Tchau 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 Tchau